Atenção, uma criança de 9 anos de idade morreu, estava brincando numa praça, gente. 9 anos de idade, brincando numa praça e acabou morrendo. A Cátria vai explicar por que ela morreu. Caiu um muro na cabeça dela, né Cátria? Toda mãe se preocupa com segurança da questão, né, se vai ter um ladrão ou pessoa mal intencionada. Nesse caso, a notícia que essa mãe recebeu foi drástica e tanto que a polícia civil abriu um inquérito para investigar o que causou a queda desse muro sobre o menino de 9 anos de idade. Ele morreu na hora em uma praça de Cascavel. O acidente foi agora, nesse domingo, e segundo a polícia, ele brincava com alguns amigos na praça perto da casa dele. Quando esse muro aí, com cerca de 3 metros de altura, caiu sobre o menino. As outras crianças, felizmente, que brincavam com ele, não se machucaram. Mas agora a polícia civil quer saber se o muro caiu porque a estrutura tinha algum problema ou se a criança pode ter causado esse incidente. Por segurança, a Defesa Civil interditou a praça junto de outras 26 estruturas semelhantes a essa que foram construídas nos últimos 8 anos em praças e parques da cidade. Isso aí até que seja apurado quanto a estrutura é ou não segura. Ano passado, parte desse mesmo muro já havia caído. A estrutura fazia parte de um projeto aí da prefeitura que foi feito em 2012 para preservar fontes. A obra toda custou 73 mil reais aos cofres públicos. Não só o muro, né? Tudo que foi feito ao redor. Tudo que foi feito ali. É, mas eu fico imaginando essa dúvida aí da polícia de que se foi o menino que provocou a queda do muro. Fico imaginando o que o menino pode fazer. Ele deve ter chegado com um pacote de C4, sabe aquele explosivo super forte? Sim, claro. Ele deve ter comprado na cantina da escola com C4, colocou um C4 explosivo. Ligou, deu dois passinhos pra trás, não calculou o espaço certo pra ir pra trás. E bum, explodiu o muro que caiu na cabeça dele. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que criança conseguiu derrubar muro? Porcaria nenhuma. O muro caiu porque foi mal feito, foi mal projetado. Se já tinha caído parte, já deveria ter retirado o muro. Agora a criança morreu ainda. Pô, será que foi ela que causou o acidente? Ah, o que causou o acidente? Nove anos de idade?